Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje eu ainda não sei como eu vou colocar, mas especificadamente eu vou mostrar florais pra vocês aqui que eu não acho batidinho. Pra quem gosta de perfumes florais e quer uma assinatura e quer algo diferenciado, perfumes que você não sente por aí tão facilmente, são aqueles florais com um toque de elegância ao mesmo tempo bastante diferenciado. Então vamos lá pra ver se vocês concordam comigo. O primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não acho que ele seja um perfume extremamente diferenciado, mas ele não é uma fragrância modinha que a gente sente por aí. É um perfume que se você utilizar, até borrifei ele aqui, você não sente tão facilmente, não é batido, vamos dizer assim, não é aquele perfume que você sente em qualquer esquina. Acho até que as pessoas esquecem um pouquinho desse perfume e eu estou falando do Cecita Blossom, de O Boticário. Eu gosto muito do Cecita Blossom, ele tá até esquecidinho aqui por algum tempo. É um perfume que eu gosto de utilizar. Vejo muita gente reclamando do Cecita Blossom em questão de fixação e projeção. Na minha pele, gente, ele tem um desempenho maravilhoso. Um perfume que tem assim, eu passo pela manhã, pela tarde eu ainda me sinto super perfumada, tá? Então assim, vai depender da tua pele, mas é um perfume que pra assinatura mais diferenciada, que você não vai sentir esse cheirinho por aí, o Cecita Blossom é uma excelente opção. O fragrante que a gente fala aqui, ele é considerado um floral feminino, tá? Ele tem uma saída aí de folhas verdes, mandarina, bergamota e realmente a gente sente essa saída mais cítrica, mais refrescante. No coração ele tem o Narciso, Lírio do Vale, Jasmine e Violeta. Não sinto nada tocado aqui, tá? Eu sinto algo mais fresquinho realmente, desse Lírio do Vale, desse Jasmine talvez. E na base ele tem Cedro, Baunilha, Verti Vez Sandal. Eu sinto um leve adocicado aqui, mas nada de baunilha. Eu sinto mais como se fosse um leve adocicado da parte floral desse perfume. Eu acho ele extremamente elegante. Como eu falei pra vocês, a minha experiência aqui de desempenho dele é muito boa. Ele fixa bem, ele projeta bem. Um perfume que me acompanha aí durante o dia inteiro. Mas se você não tem problema de reaplicar ele, não fica tanto tempo na tua pele, é um perfume que dá pra você reaplicar tranquilamente. Não sinto ele invasivo, mas sinto ele marcante. É aquele perfume que com certeza você não vai sentir tão facilmente por aí. Porque o Cecita Blossom é um perfume mais esquecidinho. As pessoas gostam muito do Cecita, o tradicional, que eu não dei muito conta, tá? Eu sei que é o queridinho de muita gente. Eu sei da relevância dele, né, pra o boticário, pra perfumaria nacional. Mas o Cecita Blossom pra mim é um queridinho. É um floral com um toque fresquinho, cítrico, esverdeado, que eu acho perfeito. Dá pra ser assinatura e você vai ficar mais diferenciada aí entre as outras pessoas. Porque não é um perfume batido, não é um perfume modinha. Não é aquele perfume que a gente sente aí. Como eu falei, não é uma fragrância super diferenciada, tá? Eu digo em questão de cheiro mesmo de fragrância, não de construção. O Cecita Blossom é um queridinho que eu preciso até utilizar mais aqui. Outro perfume também, que não é um perfume modinha, não é um perfume que você sente aí, né, comum por aí. Inclusive, ele deveria ter participado de um vídeo que eu fiz, que é o perfumes que eu não uso quando eu quero, sabe? Não sei se vai sair antes ou depois desse. Mas eu estou falando do Essencial Elixir. Eu sei da importância e da elegância que esse perfume tem aí. É um perfume que eu sei que muita gente é apaixonada, só que ele tem um toque seco, mas muito seco na minha pele, que não deixa eu utilizar quando eu quero, quando eu olho pra ele e falo, não, vou utilizar esse perfume. Não. Eu preciso estar mais inspirada. Eu preciso até fazer combinações pra que eu tire mais essa secura desse perfume na minha pele. Mas ele é extremamente elegante. Não é um cheiro que você sente aí pelas esquinas, ele não é modinho, ele não é bobinho, sabe? É aquele perfume elegante, marcante, de mulher decidida, de mulher empoderada. Porque é um perfume que não é... que segue aquela linha de perfume bobinho, sabe? Não é aquele perfume adocicadinho, não. Eu acho até ele zero açúcar. Ele tem uma rosa muito adulta aqui, muito elegante, muito gostosa. No Fragrantica fala que ele é um amba floral feminino. Que tem aí na saída, cítricos, pera e fresia. Juro pra vocês que eu não sinto nem o frescor e nem nada suculento. A pera que tá aqui, eu acredito que seja uma pera mais verdinha, não é aquela pera super suculenta. Eu pelo menos não sinto assim, porque eu não sinto essa vibe de perfume fresco, essa saída de perfume frutado. Não consigo sentir, tá? No coração ele tem rosa. Eu sinto essa rosa adulta, mais seca também. Violeta e lírio do vale. E da base, patchouli e almisca. Como eu falei pra vocês, um perfume extremamente elegante. Aquele perfume que, com certeza, você chega no ambiente. As pessoas sentem aquele perfume como algo diferenciado. Como um perfume mais inovador. Porque ele não é uma fragrância modinha. Não é um perfume batido. Você não sente ele por aí. Eu gosto muito do Essential Ligy. Porque eu acho que ele tem essa vibe de mulher, sabe? Aquela mulher decidida. Aquela mulher imponente. Aquela mulher de negócios. Aquela mulher arrumada, sabe? Cheirosa. Eu acho que ele traz toda essa vibe de mulher mesmo. Que trabalha o dia a dia. Que vai pra casa. Trabalha o dia todo, vai pra casa e ainda volta cheirosa. Sabe? Aquele tipo de mulher. E o Essential Ligy, pra mim, é muito isso. Muito gostoso. E que você não vai sentir tão facilmente. Então, ele dá pra ser assinatura. Se você gosta dessa vibe de perfume, tá? É um perfume que é diferenciado. Você não vai sentir por aí. Outro perfume que tem esse toque diferenciado. Acho que ele não tá mais no catálogo da Natura. Mas eu trouxe porque eu sei que muita gente tem. E às vezes encontra em desapegos. Nas plataformas de venda. E eu acho que sim. Ele tem esse toque floral mais diferenciado mesmo, tá? E eu estou falando do Essential Mirra. É fácil de agradar, gente? Não. Não é fácil de agradar. É um perfume que tem um toque resinoso. Mas eu acho, gente, esse perfume. É elegante demais. Ele deveria ter aparecido no vídeo que eu falo de perfumes. Porque eu não mostro mais esses perfumes. Porque eu sempre amei. Desde que ele chegou aqui. Achei ele elegante. Usei. Mas ele fica esquecido também, tá? Mas é um perfume que eu prometo, gente. Que eu vou usar mais. Porque é uma fragrância que é muita elegância. É muito feminina. É muito requintado. Sabe? Aquele perfume gostoso. Aqui no Fragrante Cafala, que ele é considerado um amba floral feminino, tá? E sai aí com notas de LMI, que eu não sei o que que era pra eu ter pesquisado. Enfim. De pimenta rosa, mandarina e pimenta preta. Tem nas notas de coração, jasmin, rosa e pimenta. E na base tem a mirra, tem amba, patchouli, cedro, vétive e várias outras notinhas, né? Esse perfume, como eu falei pra vocês, eu sinto um leve adocicado nele. Ele realmente tem algo resinoso. E eu acho que vem dessa mirra. E que perfume gostoso. Que perfume elegante. Que perfume feminino. Eu quero fazer a mistura dele, gente, com o masculino que eu tenho. O masculino também. E disse que a mistura dos dois fica perfeita. Eu sempre esqueço. Quando eu utilizo ele, eu esqueço de dar as borrifadas do masculino. Ou borrifar umas 3, 4 vezes o masculino. Borrifar ele por cima. Mas é um perfume que eu tenho que colocar mais pra frente pra utilizar. E se você é algo... Calma. Se você quer algo mais diferenciado. Um perfume que você não sente por aí. Uma fragrância mais inovadora. O Essencial Mirra é excelente. É uma fragrância que fixa muito bem em mim. Mas ele não é aquele perfume vazivo. Ele realmente segue a linha mais elegante. Mais contida. Mas que as pessoas percebem sim. Que você está muito perfumada. E bastante cheirosa. Que perfume bom, tá? E não sei se a Natura ainda está no catálogo. Mas se não tiver, é um perfume pra você conhecer. Como eu disse, algumas pessoas se incomodaram com essa questão dele ter esse fundo resinoso da mirra. Mas eu acho que supera, tá? A fragrância supera isso. Porque é muito elegante. Muito charmoso. Muito feminino. Como eu falei pra vocês. Outra fragrância floral. Esse aqui é um floral frutado gourmand. Não sinto ele tão gourmand assim. Mas que você não vai sentir tão facilmente por aí. É o Glamour Just Shine, tá gente? O Glamour tradicional é uma fragrância que eu acho única. Mas é um perfume que a gente sente em qualquer esquina. É aquele perfume que muita gente gosta e muita gente usa. Já o Just Shine não é uma fragrância modinha. Você não sente tão facilmente. Apesar de que as pessoas conhecem. Mas não é um perfume que você sente esse cheiro e fala. Nossa, tem um monte de gente que usa esse perfume. Não. Eu acho que ele fica mais esquecidinho. O que realmente é mais batido da linha. É o Glamour tradicional. E agora o Glamour Fever. Que as pessoas usam e gostaram bastante. O Just Shine tem uma pegada mais diferenciada, tá? Eu já falei pra vocês que a notinha que ele tem aqui de sal, notas solares, me incomoda um pouquinho. Não acho que por ter essa nota de sal ele me lembra o Olympia. Não, tá? O Olympia, como vocês preferirem. Mas essa notinha de sal me incomoda um pouco. Mas não tira a beleza da fragrância. A parte floral que tem esse perfume e a adocicada. Traz assim um charme todo elegante pra essa fragrância, tá? E como eu falei pra vocês. Ele é considerado um floral frutado gourmand. Gourmet feminino. Tem na saída aí. Pera, bagas vermelhas, flor de pêssego, bergamota, pimenta rosa. No coração, notas solares, magnólia, jasmin, sambac, jasmin e íris. E na base ele tem pra liné. Tem sal, amba, sândalo, patchouli, vetiver e almisca. Então assim, ele tem notas solares e também tem o sal na base. É uma fragrância diferenciada. Não é um perfume modinho. Não é um perfume batidinho. Que você vai sentir em qualquer esquina. Então se você busca algo que tenha esse toque floral. Mais diferente. Que nem todo mundo usa, sabe? Pra ter ali a sua marca registrada. Como um perfume mais único. Da linha Glamour. Eu acho que o Glamour Just Shine é assim... Um dos que as pessoas falam bem pouco. Que as pessoas usam bem pouco. Que as pessoas escolhem pouco. Eu acho ele festivo. Acho ele elegante. Acho ele charmoso. E com um toque bem feminino também. Outra fragrância que segue essa pegada floral mais diferenciada. Nada modinha. Você não vai encontrar um monte de gente com esse mesmo cheiro. A probabilidade de você ser mais única com o teu cheiro é bem grande. E eu estou falando desse aqui. Esse meu é da Asa Parfums, tá? Que é inspirado no Delina de Parfum de Marley. Só que tem vários outros. O povo fala muito do Fire, da Nuance. Que eu vou ter numa troquinha aí. Em nome de Jesus. Que eu sou doida pra ter o Fire. Mas eu trouxe o da Asa Parfums. Porque eu tenho... E eu acho que tem uma boa qualidade, tá gente? Não é porque a parceria não deu certo, né? Não é porque os parceiros não entrou mais em contato. Que eu não vou dizer que eu vou chegar aqui e vou esculachar a marca, né? Porque eu trouxe. Porque eu experimentei. E achei que tem uma qualidade boa. E esse aqui é inspirado no Delina de Parfum de Marley. Que é uma fragrância, acho que de nicho. Acho que é assim que se fala. Não sei. Mas ele tá modinha por aí. Só que mesmo sendo uma fragrância que as pessoas estão aí copiando, contratipando. Não é um perfume modinha em uso. Não é aquele cheiro que você vai sentir em qualquer esquina. Porque ele tem esse cheiro mais diferenciado, tá? É um perfume que, aparentemente, ele é super fácil de agradar e de usar. Só que ele se transforma. Ele tem uma saída muito específica. É considerado um floral feminino, tá? E tem uma saída aí com lixia, ruibarbo, que é uma nota mais difícil, esverdeada. E é essa bergamota, sinosmoscada. Tem um corpo rosa turca, peônia, almisca, pétala, petalha, na verdade, baunilha. E ao fundo tem cedro, incenso e vetiver, tá? É um perfume que eu sinto um toque frutado, um toque floral, uma saída esverdeada. Por causa desse ruibarbo que, no início, não me incomodava tanto. Mas depois que eu fui utilizando, porque eu utilizei bastante desse perfume, ó. Depois que eu fui utilizando, esse ruibarbo parece que foi sobressaindo um pouco mais a minha pele. Então, eu não preciso borrifar muito. Eu não posso borrifar muito. Porque eu fico sentindo essa nota por muito tempo, exalando, e me dá um enjoo. Mas é uma fragrância floral diferenciada, que dá pra você utilizar como uma assinatura, que você não vai sentir tão facilmente por aí. Tem perfumes que vão ali na vibe do Delina? Tem. Mas o cheiro dele é mais único, é mais específico. E tem essa vibe também extremamente feminina, charmosa, bem cuidada, cheirosa, sabe? Aquela mulher vaidosa. Então, eu acho que os perfumes inspirados no Delina, de Parfum de Mali, traz muito essa vibe, sabe? Feminina, sem ser... Que não tá tão exposta, mas que também não está tão contida, sabe? Aquele perfume que traz essa vibe confortável, elegante ao mesmo tempo, mas também não deixa de marcar sua presença, não deixa de marcar seu espaço. Nada invasivo, nada agressivo, mas com um toque charmoso, muito gostoso. Não tem como falar de fragrâncias florais mais diferentes, mais autêntico, autêntico entre aças, e não trazer o Make Me Fever Blue, que também é um perfume que você não vai sentir tão facilmente aí em qualquer esquina, não é um perfume batido, modinha, é um perfume mais diferenciado, tá? É um perfume que eu achei que eu não ia gostar tanto, porque eu sinto algo especiado, atalcado na saída, mas depois eu sinto uma vibe de flores brancas adocicadas, que traz todo um charme pra esse perfume. No Fragrântica fala que ele é um chipre floral feminino, tem aí na saída mandarina e bergamota, a gente sente sim que tem algo cítrico e fresquinho. No coração, tuberosa, flor de laranjeira e gengibre, que reforça esse frescor que a gente sente nessa fragrância. E na base, patchouli, baunilha, amba e sândalo. Ele tem essa vibe adocicada, mas esse adocicado vem mais da parte floral branca, que é bem presente aqui nesse perfume, do que qualquer outra. Ele tem a presença tuberosa, você precisa gostar de tuberosa. É um perfume que tem realmente a presença de flores brancas, ele é cítrico, tem um toque especiado, que eu não diria especiado quente, porque o especiado que eu sinto aqui é algo mais fresco, como se fosse algo apimentado mais fresco, sabe? Que eu não sei especificar pra vocês que tipo de especiaria eu sinto, mas eu sinto algo especiado aqui, um leve atalcado. E é um perfume que você não sente por aí. Não é um perfume que você vai usar e as outras pessoas vão associar a outro perfume, porque ele realmente é mais diferenciado. Dizem que ele foi inspirado em algum perfume importado aí, o Twilly Germs, não sei se é assim que se pronuncia. O importado eu não conheço, e não acho que seja também batido, tipo o La Vie, o Fantasy, lá no Itressol, o Good Girl, que são fragrâncias que as pessoas utilizam bastante por aí, né? Esse aqui ele é mais inovador, vamos dizer assim, em relação a você sentir por aí. Não é um perfume batido. Ele é bem gostoso, mas não é um perfume também fácil de agradar e de usar. Todos esses perfumes que eu tô mostrando pra vocês aqui, eles têm algum tipo de características mais difíceis, que as pessoas tendem a não gostar muito de alguma coisa ou outra, e algumas outras pessoas amam exatamente por isso. Então são fragrâncias que você precisa conhecer antes de adquirir, tá? E o Make Me Fever Blue é um desses perfumes diferenciados, femininos, gostosos, mas que você precisa experimentar na sua pele antes de adquirir. E esse que eu vou mostrar pra vocês é um dos mais difíceis que eu vi as pessoas falando, tá? Eu acho ele muito elegante. É um perfume que você não vai sentir também aí como um perfume modinho, com a com a esquina, todo mundo utilizando, não. Ele é mais diferenciado. E eu estou falando do essencial único. Ele realmente tem uma pegada mais única. Eu já falei pra vocês que eu senti um toque floral que eu sinto no faraway tradicional, não igual, mas um toque parecido. E a Copaíba que tem nesse perfume, eu sinto um toque lá no Ecos Alma. Ele é igual ao Ecos Alma e ao faraway tradicional? Não. São vibes que a gente sente em algum momento. Mas o essencial único segue aí essa linha de floral mais diferenciado, que você não vai encontrar esse cheiro tão facilmente por aí. Ele é considerado um floral intenso. Eu diria que ele é intenso na saída. Depois ele fica com um perfume mais elegante, sabe? Aquele perfume que... Ele me traz uma vibe licorosa, esse perfume. Eu não sei de que nota, tá? Eu vou ler o que a Natura fala aqui sobre ele, que é um boquê floral único, que traz um coração do jasmin egípcio na forma mais nobre. Envolvido pela presença marcante da Copaíba, preciosa madeira da biodiversidade amazônica, essencial único, passa por um processo de purificação que destaca suas notas mais ricas e envolventes. Ele realmente é mais único. Ele é mais envolvente. Ele é mais diferenciado. Não é um perfume fácil de agradar. Você precisa gostar dessa vibe de perfume. Como eu falei pra vocês, achei muito elegante. Tem um fundinho amadeirado, mas eu acho que essa parte floral, ela sobressai muito mais. Não é aquele perfume também docinho, modinha, facilzinho de agradar e de utilizar. Não. Você precisa realmente experimentar. Porque ele é mais único, ele é mais diferenciado, ele tem esse toque feminino. Um feminino mais sóbrio, mais sério, talvez. Eu acho ele mais sério, sabe? Eu acho ele mais mulher. Não acho esse perfume aqui com cara de menina. apesar de que a gente usa o que a gente gosta na idade que a gente quer, tá, gente? É só uma observação ou algo que a gente sente. Mas, por exemplo, eu sinto ele muito mais cisudo, muito mais sério. Eu não me encaixaria nessa parte mais séria, sabe, da coisa. Mas é um perfume que eu tenho, que eu uso. Então, é sobre isso. São características, são vibes que a gente consegue captar ou perceber na fragrância. E não se torne uma regra. Pra quem só pode usar, são pessoas assim. São fragrâncias que a gente... São características que a gente puxa pra poder descrever ou que vocês sintam ou percebam melhor esses perfumes. Mas a Ciência Único cabe muito bem aqui porque ele é diferenciado. Não é um perfume modinho, não é um perfume bobinho. Mas tem essa classe, essa elegância, essa feminilidade muito presente por aqui. E pra finalizar, eu trago pra vocês um perfume que tem o pezinho lá, tá, na sua linha. Sim. Tem o DNA da marca. Mas eu acho que ele tem um toque diferenciado, tá? Ele não é aquele perfume que você vai sentir por aí também, não. Eu estou falando do Farway Aurora. E sim, ele tem o DNA dos Farways. E sim, ele tem o DNA da marca Avon. Mas é um perfume que tem um toque diferenciado. Eu não acho que ele tem um fundo tão resinoso como alguns perfumes da Avon a gente identifica, né? Mas é um perfume que pode se tornar uma assinatura como algo que você não vai sentir por aí. Como modinha, como cheiro que todo mundo tem, sabe? Esse tipo de fragrância. Aqui no Fragrantica fala que ele é um âmbar baunilha feminino. Mas eu sinto muitas flores brancas aqui nesse perfume, tá? Na saída ele tem cardamom, pimenta rosa, limão italiano. No coração, iogurte, que traz uma cremosidade e um frescor para essa fragrância. Vitória Regia e rosa. E no fundo ele tem baunilha, cedro e vétive. Sim. É uma fragrância que eu acho diferenciada. Eu acho bem feminina. Eu acho que você pode utilizar e não vai sentir esse cheiro tão facilmente por aí, apesar de sentir o DNA tanto do tradicional quanto do gold. Aqui eu sinto algo do tradicional e do gold, mas não tão ardido, não tão imponente como eu sinto nos dois que eu citei, mencionei para vocês agora. E é aquele perfume que é mais diferenciado. Você não vai sentir esse perfume pela esquina. Não é um perfume que parece outros perfumes, a não ser ter o DNA da própria linha e da marca Avon, tá? Mas em quesito de construção de fragrância ele tem um toque mais diferenciado, um cheiro que não é comum ou parecido com tantos outros perfumes. Então, gente, essa foi a minha classificação de fragrâncias florais mais imponentes, mais diferenciado para mulheres mais autênticas, para mulheres que gostam de fragrâncias mais diferentes, não gostam de nada bobinho e nem nada modinha. São opções para vocês conhecerem, é claro, não comprar, mas conhecer, ver como se comporta na tua pele se te agrada. Me contem aí quais perfumes vocês colocariam aqui nessa lista como diferenciado, como perfumes que não tem nada a ver com outros modinhas que a gente tem por aí que são lançados todos os dias. Espero que vocês gostem do vídeo, um beijo e tchau, tchau! tchau, tchau!